Mais um acidente de trânsito foi registrado no município de Juara no final da tarde dessa segunda-feira, dia 20. Segundo as informações repassadas até nossa equipe de reportagem, uma mulher estava conduzindo seu veículo, um Hyundai Creta, quando ela parou aqui no sinal da Avenida Rio Arindos. Segundo as informações que nossa equipe de reportagem obteve, neste exato momento, um homem que estava pilotando a sua motocicleta acabou batendo na traseira deste veículo. As informações que nós apuramos é que esse indivíduo estava em visível estado de embriaguez. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência. Quando os policiais chegaram, se depararam com o cidadão apresentando todos os sinais de uma visível embriaguez. Foi feito o teste de etilômetro e atestou 1,28 miligramas de litro de álcool em sua corrente sanguínea. Esse fato, né, acontecendo aí por volta das 17 horas desta segunda-feira.